Eu vou começar esse vídeo, que é uma reflexão que eu considero muito importante, fazendo... Sugerindo uma brincadeira, né? Pega a sua idade de hoje, não precisa comentar aqui a sua idade não, mas pensa com você mesmo. Pega a sua idade... Pô, não sei, eu tenho 26 anos. Tira 17. 17 anos, 17 temporadas. Em média, vou pegar até uma calculadora aqui. Se em média, cada temporada, ela tem cerca de 60, 70 jogos, eu vou botar em média 55 jogos, vezes 17, quase mil jogos. Fazendo uma média aqui que eu nem pesquisei. Quase mil jogos. É esse tempo, é esse intervalo, que separa o torcedor do Atlético Paranaense, que separa o próprio Atlético Paranaense, que separa o Fernandinho, que é um remanescente, querendo ou não, entre as duas semifinais que o clube disputou. A primeira, em 2005. Em 2005, quando o clube se superou, quando o clube, apesar de muitas saídas, desde o ótimo Brasileirão de 2004, o clube conseguiu, de alguma maneira, se fechar e surpreender a América do Sul. Mas eu acho que em 2022, 17 anos depois, eu vou bater muito nessa tecla, nesse vídeo, o clube chega de maneira um pouco diferente, o clube chega de maneira mais sólida, o clube chega de maneira mais afirmativa, o clube chega de maneira mais preparada. O Atlético continua sendo aquele Atlético, aquele time que tem sonhos muito grandes, assim como era 2005, desde então, alguns sonhos foram realizados, desde então, algumas metas foram alcançadas, mas tem muita coisa ainda para realizar, tem muita coisa para conquistar. E a Libertadores, ela não deixa de ser um sonho, a Libertadores, ela não deixa de ser uma meta. Mas é um Atlético mais maduro, é um Atlético mais maduro, é um Atlético que já passou por muita coisa, inclusive, edições de Libertadores, que eu acho que ensinaram bastante. Não tem como não falar que a edição de 2014, ela não deixou um recado. A edição de 2017, não deixou um recado. A edição de 2019, não deixou um recado. De 2020, não deixou um recado. O Atlético, ele foi aprendendo. O Atlético foi lapidando arestas que precisavam ser lapidadas. Entendendo que para uma briga grande, para um conflito grande, que é uma Libertadores da América, não adianta você ir na cara, ir na coragem e ir apenas no sonho. Você precisa ter experiência, você precisa ter bagagem, você precisa ter profissionais que já jogaram e sabem jogar a competição. A Libertadores, ela é muito específica. A Libertadores, ela é muito peculiar. E ter um Luiz Felipe Scolari no banco, apesar de vocês estarem no momento de conflito com o Filipão, apesar de vocês estarem no momento de muita desconfiança com o Filipão, é muito importante. Esse cara, ele aproxima a gente de uma final, ele aproxima a gente de um título só por estar ali. só por estar ali, com métodos que você pode questionar, que você pode não gostar, que você pode duvidar, mas com métodos que já deram certo. Em grandes camisas do futebol brasileiro. Eu não lembro, eu era muito novo em 99. Apesar de todo investimento, falavam que sonhar com o Palmeiras campeão da Libertadores parecia até piada. Eu já li isso em alguns fóruns. Hoje está aí, o Palmeiras tricampeão da Libertadores. A mesma coisa com o Grêmio. O Grêmio já tinha vencido em 83, voltou a vencer em 96, ali o título brasileiro. Foi campeão da Libertadores ali com o Filipão também. Sabe? Muito graças a essa maneira que o Filipão tem de ver o jogo. Repito, você pode não gostar, você pode duvidar, você pode questionar, mas tem resultado, tem ali um fundo de razão. E eu acho que a gente está entrando numa semana que eu vou estender uma semana de nove dias, que é dessa segunda até a quarta que vem, para a gente ignorar o que vem desagradando em relação ao Atlético. Ah, eu não gosto desse modelo de jogo. Eu também não. Ah, eu acho que o Atlético está jogando mal. Eu também. Eu também. Isso tudo eu também. Mas eu posso me abster em relação a isso e acreditar no clube, acreditar no grupo de jogadores, acreditar no Filipão, pensando num sonho maior, pensando numa realização maior, pensando num desejo maior, que é conquistar a Taça Libertadores, que é ganhar um título que anteciparia a maior promessa feita por Mário Celso Petralha, que é esse título mundial. E eu acho que, para passar do Palmeiras, que é um passo que a gente vai precisar dar, e o Palmeiras, nas últimas temporadas, ele se tornou um clube que é quase o sinônimo de Libertadores, tanto em 2020 quanto em 2021, o Palmeiras, ele encontrou um caminho, ele encontrou um manual de como se ganharia a Libertadores, e parte desse manual significa ganhar também fora de casa, é um time que tem uma invencibilidade muito grande fora de casa, mas eu acho que enriquece eliminar um time assim, enriquece a história, enriquece a conquista, sabe? Da mesma maneira que enriquece eliminar um estudiante tetracampeão da competição. Agora vem um tricampeão da competição, e na final pode vir um Flamengo, que é bicampeão da competição. Mas os títulos do Palmeiras, eles não entram em campo. O que o Palmeiras, ele aprendeu, ele entra. Mas os títulos, ele não entra em campo. E eu sugiro que o Atlético, ele use duas palavrinhas como base para essa classificação. A gente sempre fala de fatores táticos, e a gente vai produzir muito conteúdo tático, a gente sempre fala de questões técnicas, a gente vai conversar muito durante as lives sobre questões técnicas. Mas eu acho que o comportamento humano, ele separa muito um time que sonha em ser campeão, de um time que quer ser campeão, de um time que pode ser campeão, de um time que tem tudo para ser campeão. E eu repito, tem duas palavrinhas. A primeira é a humildade. Humildade. Eu acho que ninguém conquista nada sem humildade. Eu acho que ninguém conquista nada sem olhar para o... para si e para o próximo entender que tudo pode acontecer. Que todo mundo tem capacidade, que todo mundo tem qualidade, que a gente está enfrentando um adversário enorme, um adversário de muita qualidade. Mas humildade também é reconhecer a trajetória. Humildade também é reconhecer tudo que o clube passou para chegar até aqui. Humildade também é reconhecer que o Atlético fez por onde. Humildade não é se abster de elogios, humildade não é se abster de reconhecimento, humildade não é se abster de cenários que a gente acredita que são... são motivos de orgulho. O clube atlético paranaense, ele tem que olhar para o outro lado e reconhecer o que o Palmeiras, ele conseguiu se tornar. E de certa maneira até admirar. Eu admiro o Palmeiras, velho. Eu admiro o Palmeiras. A gente sabe que tem toda a questão da Crefisa, que potencializou muito o clube, mas o trabalho do Aberra, o trabalho dos jogadores nas últimas temporadas, é um trabalho muito legal. mas é também reconhecer, ter orgulho e continuar fazendo o que trouxe o Atlético até aqui. Óbvio, consertar erros, entender erros. A autoavaliação, ela parte disso, né? Só para ter orgulho. Eu, pelo menos no meu trabalho aqui, eu tiro pelo menos um dia da semana para pensar no que eu posso melhorar, o que eu posso entregar de melhor, pensar em quadros, pensar em conteúdos. Sabe? Então, a gente pode atacar melhor, a gente pode ter mais a bola, a gente pode defender jogadas aéreas melhor. Ter humildade para assumir isso tudo. Mas ter humildade para entender também que se o Atlético passar do Palmeiras, não vai ser uma surpresa como foi em 2005. Não vai ser uma surpresa. O Palmeiras é favorito? Aí vai de cada um. Aí vai de cada um. Eu acho que o favoritismo, ele é um fator muito bobo para o jogo. Sabe? Ele é um fator muito ínfimo para o jogo. Favoritismo é simplesmente uma opinião. E da mesma maneira que eu achava que o Flamengo era muito favorito contra a gente, e repito, é achismo. Eu não acho que o Palmeiras seja. Eu acho que a gente, num futuro breve, vai se aproximar muito mais desse Palmeiras. A gente, num futuro breve, a gente pode até superar esse Palmeiras. porque eu acho que o que separa muito o Atlético e o Palmeiras hoje são dois fatores. O treinador, apesar de acreditar muito no Filipão e na história que o Filipão tem, eu acho que o Abel é melhor. E o trabalho desse grupo junto. Se o Atlético conseguir manter esse grupo por mais, sei lá, duas temporadas, é um grupo que tem uma potência absurda. É um grupo que tem um potencial absurdo. Por isso que eu falo para vocês, e reafirmo com toda a tranquilidade do mundo. Reafirmo com toda... Eu admiro o Palmeiras. O que o Palmeiras fez para chegar até aqui, repito, com todos os benefícios e todos os privilégios financeiros, é algo que eu imagino o Atlético fazendo em breve, sabe? E a outra palavra que eu quero trazer, além de fé, além de... Calma, denunciei a outra palavra, né? Além de humildade para reconhecer os problemas, reconhecer os motivos para ter orgulho, reconhecer o adversário, é fé. Torcedor do Atlético, ele... Ele precisa de fé. Fé para acreditar nessa equipe, fé para acreditar que essa equipe, ela pode se superar, fé para acreditar que nas próximas temporadas, a gente pode estar num lugar muito parecido, fé nos jogadores, fé que Terence vai poder decidir um jogo, fé que o Fernandinho, ele voltou para se acertar com o Atlético, de uma dívida histórica que ele tinha em relação a Libertadores, fé que os jovens Coelho, fé que os jovens Vitinho, fé que os jovens Roque, fé que os jovens Canóbio, Hugo Moura, Abner, Kelvin, Bento, estão ali para construir uma história, vestindo a camisa desse clube, mas construir uma história de cada um ali, que o Canóbio pode ser o ponto mais competitivo do continente, que o Coelho pode acertar um, dois, três chutes, que o Vitor Roque é realmente esse talento que se imagina, ter fé nos jogadores, acreditar nos jogadores, porque os jogadores eles vão ter que entrar em campo, e precisam acreditar em si, precisam acreditar para arriscar, precisam acreditar para ter coragem, precisam acreditar para disputar, se os jogadores entrarem sem fé, não adianta, e fé ela é uma palavra muito ligada à religião, mas não necessariamente, é só a religião, sabe, fé no seu trabalho, fé no que você faz no dia a dia, e eu acho que humildade e fé, elas estão muito próximas ali, sabe, acho que humildade e fé, elas estão muito próximas, porque uma pessoa que é soberba, eu acho que ela não tem fé, eu acho que ela, é assim, quase que uma lunática, e eu acho que o Atlético, ele é um clube que está, traz muito, ao lado de uma palavrinha muito importante também, que é trabalho, essas duas palavras, humildade e fé, o Atlético, ele pode até fazer algumas declarações, que são polêmicas, que é maior que X, que é maior que Y, mas é um Atlético humilde, ao ponto de, ter investido da maneira que podia, enquanto podia, sabe, ah, eu posso investir isso aqui, eu não vou ultrapassar uma barreira salarial, porque eu não quero evitar o clube, isso é humildade, e a fé de saber, que os momentos de investimentos maiores, de brigas maiores, de conquistas maiores, de sonhos maiores, eles chegaram, e chegou, depois de 17 anos, faz a conta aí, que eu te sugeri no início do vídeo, faz a conta aí, que eu te sugeri, esse tempo todo, cada um desses dias, faz parte de um processo de fé, e de humildade, cada um desses jogos, que o Atlético disputou nesse intervalo, fazem parte de um processo de fé, e de humildade, e quando a gente chega lá em cima, quando a gente chega no topo, e a gente está no topo, do futebol da América do Sul, a gente não pode abandonar, nem a fé, e muito menos a humildade.